O Senado Federal, através do seu presidente Davi Alcolumbre, mas em conjunto com senadores e senadoras, decidimos colocar em pauta a PEC na próxima terça-feira, dia 25 de agosto, para que seja o único item da pauta para um bom debate, uma boa discussão, valorização da iniciativa como a coisa mais fundamental para o nosso país, educação básica, da creche ao ensino médio. Ao mesmo tempo, na próxima quarta-feira, dia 26 de agosto, o resultado já será promulgado e aí o novo Fundeb começará a fazer parte da vida dos brasileiros, na construção pela educação de um país muito melhor.